E a nossa festa vai linda? Vai ou não vai? Um almoço espetacular. Antes do almoço, uma aula de ginástica. Depois do almoço, já houve um bocadinho de bailarico, já houve uma marcha. Agora, para isto ficar melhor, um bocadinho de bailarico e a seguir outra marcha. O que é que vocês acham? Então vamos lá. Agora, eu gostaria de saber se vocês têm assim a pontinha do pé, se essa pontinha do pé está afinada. Vamos lá saber isso, vamos lá saber isso. Vai lá. Vamos lá, todo mundo. Isso. Estou amando uma laixinha, que eu nunca gostei tanto assim. Eu ando bem doido por ela, e ela mais bonitinha por mim. Já tive outras mulheres, de flores e morenas. O grande amor é que sonhava que eu encontrei. Dança com o pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. É assim que a gente olha, é assim que a gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando vem me deixar, que eu sou a minha mulher. Vamos lá, sol! É bem, sol! É bem, sol! É bem, sol! É bem, sol! Vai lá, sol! Mais linda do que ela é Quando pega de me beijar Fica na pontinha, na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de me beijar, tira o suco da minha mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Estou amando uma paixinha Que eu nunca vesti tanto assim Eu andei um brindinho por ela E ela mais bonitinha por mim Já tive outras mulheres E amores e morenas Nunca vi amor e eu sonhava Eu encontrei nessa pontinha Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de me beijar, tira o suco da minha mulher Isso, vai lá Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de me beijar, tira o suco da minha mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de me beijar, tira o suco da minha mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente gosta Ai, 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 então e o que é que a gente agora faz? Ou o que é que a gente faz agora? É isso, não é? Namorado agora é bom Então vamos lá, Elson, vai lá Esta é muito boa, vamos lá, bora No tempo da minha voz Namorado agora é bom Namorado agora é bom Namorado agora é bom Namorado agora é bom Então se foi bom, o que a gente não faz agora? Olha lá! 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 O que é que a gente faz agora? Agora vamos dançar outra! Então o que é que a gente há de fazer? Olha lá! 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 Amar e cantar um falo Amar e cantar um falo Amar e cantar um falo Onde estou a tia Gosto da raça cigana, de ti que a gente desencana, mas eu não tenho razão Ai, gosto dos filhos, gosto dos filhos pela estrada, com a sua pirada, com tanto burrito e tanto carão Ai, gosto dos filhos, gosto dos filhos pela estrada, com a sua pirada, com tanto burrito e tanto carão Cigana, vou-te pedir, não é, desista, sorri, embora não ache graça Ai, as argolas, as argolas nas orelhas, e as açaí é confusa, não nega-se a tua raça Ai, as argolas, as argolas nas orelhas, e as açaí é confusa, não nega-se a tua raça Vá lá Olé, olé, gostava de ser cigana Gosto da raça cigana Gosto da raça cigana Olé, olé, gostava de ser cigana Gosto da raça cigana Gosto da raça cigana Ai, ser cigana É sempre rica e honrada É sempre criança dedicada A mala, a carta, a boa A gente se grata, esse é o juízo e o bravo, esse é o fiel do Ricardo, não parei que está falado. Olé olé, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana. Olé olé, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana. Ai sim cigana, esse tipo de raiz igualada, esse é o juízo e abdicada, amar e cantar o palmo. Olé 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 ol Vai, vai, é a seguir. Pois é, é aqueles que estavam a dizer ciganos e depois há aqueles que não gostam de ciganizes. É, não é? Bem, então ainda temos aqui tempo para tocar mais uma musiquinha e a seguir já vem a marcha ali da Casa do Povo de Alvalade. Vamos lá então dançar mais uma e esta agora é alusiva aos bairros lá de Lisboa, aqui aos Santos Copelares. Vamos lá então, Barro Alto! Vamos lá, vamos todos bailar! Barro Alto, todos os amores são brincados, certo vídeo nos fichas. E se é para os tomadores e mais um palco, é para as ilhas conquistas. Barro Alto, as ilhas ligas singelas misturam abres e gemelas, aprendeu a sobressalto. E fritaram a resaltar A silêncio e velho Diz pão, vão cantar o baileiro Provas antigas São lá de loucas Vão a cantilha de bailar Da boca em boca Esquisada A empenhar Vão a guitarra, seja negro Vão a limão Provas antigas São lá de loucas Vão a cantilha de bailar Da boca em boca Esquisada A empenhar É o que está a ser Que não tem nada Olá A coisa liga A marcha é liga Por isso é que o arqueou falo de boé O pão não é protagonista Terminaram-se o alame Com o treco O pão não é protagonista O chão do rio É lindo Que não tem pouca São lá de loucas As suas paixões É cumprir É cumprir Que eu sou Ainda tem problema No poder cantar as suas canções Provas antigas São lá de loucas É não cantilha de bailar Da boca em boca E esquisar A empenhar É não guitarra, seja negro Não é mal E siga a marcha Vamos lá Por isso é que o arqueou falo de boé O pão não é protagonista É cantar ao pão não é protagonista O pão não é protagonista O chão do rio É lindo Reco da lua Com o carinho Fica o mancho Nos paixões É cumprir A 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 cumprir Trovas antigas Saudades loucas Para o canto E a cumprir A cumprir A marcha é livre Para o sol E então vamos a só mais uma voltinha Pode ser Como é que é? Trovas antigas Saudades loucas Para o canto E se vai lá Porque fora Diz que pisadas A empenhar A não guitarra, seja negro Não é mal Provas antigas Saudades loucas A ventigas A bailar A pintura Diz que pisada A empenhar A não guitarra, seja negro Não é mal Ora está A Marcha é linda Havia um espetacular por aqui Não saiam daí Já voltamos a seguir Beijinhos e abraços Até já